Um treinamento vai capacitar os voluntários que atuam pela Força Nacional do SUS. Eles trabalham em situações de emergência, como surtos de doenças e desastres naturais. O enfermeiro Marcos Machado atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Brasília, há oito anos. Ele se cadastrou para fazer parte da Força Nacional do SUS, uma frente de profissionais de saúde voluntários que atuam em situações como desastres naturais ou calamidades públicas. Como outros membros da Força Nacional, ele foi selecionado para um curso de especialização e será um dos primeiros mil profissionais que vão ser capacitados em gestão de emergência na saúde pública até 2014. A gente compartilha com outros profissionais de várias outras áreas situações que vão nos ajudar a tomar decisões e implementar medidas nessas situações de desastre e desassistência. As aulas são destinadas a profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos. São 40 alunos por turma e, além dos encontros presenciais, os participantes têm atividades à distância. O curso, que é organizado pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Sírio-Libanês, acontece na cidade-sede da Copa do Mundo e terá módulos com temas como surtos de doenças, múltiplas vítimas e desastres naturais. A ideia é oferecer conhecimentos e estratégias para uma resposta rápida e eficiente em situações emergenciais. A partir de um dado, de um acontecimento real, a gente escreve um texto e esse texto vai disparar todo um processo de troca de experiências, de busca, de pesquisa e de sistematização desses novos conhecimentos. Mais de 13 mil profissionais de saúde estão cadastrados na Força Nacional do SUS e podem ser convocados em situações de emergência. São voluntários que já trabalham em serviços na saúde pública nos estados e municípios. Como nos serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMUZ ou em unidades do próprio SUS. Eles estão sendo capacitados para atuar em emergência de saúde pública. Então eles vão poder atuar em qualquer situação de emergência que aconteça em qualquer lugar do país. A Força Nacional do SUS já atuou em casos como o do incêndio na Boate Kiss e da entrada de imigrantes haitianos em território brasileiro.